Oração para receber a força divina Sou filho de Deus Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus Sou um vulcão ativo da vida de Deus Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente Impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior Olá, reverências, muito obrigado, queridos educadores Uma grande alegria estar aqui com vocês hoje E eu vou conversar a respeito de um tema que me foi passado bastante interessante Na educação diante dos desafios de se reinventar Quero dizer que a Seite Unido Brasil tem uma área, uma superintendência Que é coordenada pelo nosso amigo, o predetor Luiz Gomes Que cuida justamente dos profissionais em educação, que é você Mas também, claro que essa fala vai também em direção ao papai, a mamãe, vovô, vovó Aqueles que estão responsáveis, que são responsáveis pela educação Dos filhos, dos netos, dos sobrinhos e por aí vai É realmente bastante interessante pensar nessa questão do ponto de vista de se reinventar Na verdade, quando a gente pensa em reinvenção, nós temos que fazer uma visita interna Nós temos que nos revisitar para tentar descobrir quais são os conceitos que estão enraizados em nós A gente tem que entender, procurar entender o quanto a nossa visão é míope Em que sentido, não é? O quanto de fato a gente compreende a nossa realidade ao redor As mudanças que estão ocorrendo na sociedade Quais são as mudanças de fato, quais não são Porque às vezes a gente é levado por modismos, não é? Então a tecnologia, a facilidade da tecnologia O quanto ela facilita, o quanto ela não facilita Quais são os prós e os contras Então se reinventar é um processo bastante longo Às vezes difícil, porque é necessário que a gente então se dispa De uma série de pensamentos, conceitos, preconceitos E também incorpore novos Isso mesmo, incorporar novos conceitos E aí outro desafio, né? Quais são os conceitos que eu devo realmente incorporar Que estejam de verdade alinhados com os pensamentos mais avançados da época agora Ou seja, pensamentos científicos, filosóficos e religiosos A gente pode pensar assim A gente não vai separar científico, religioso, filosófico A gente entende que isso tudo pode trabalhar num conjunto Então hoje o meu desafio aqui com você Seria conversar um pouco a esse respeito Tentar apresentar alguns desses desafios E aí sim vem a grande vantagem da tecnologia, da internet Você depois da minha fala pode até assistir novamente O que eu vou colocar aqui para você Pode fazer as suas pesquisas pessoais E aí sim começar um processo de reinvenção Reinventar-se é necessário um mergulho interior bastante grande Revisitar muitas vezes o nosso passado, não é verdade? Quais são as forças que estão lá no meu inconsciente Que vieram do passado, aquilo que eu vivi no meu passado Na minha infância, na minha adolescência E que hoje trabalham, operam dentro de mim Criando pensamentos, gerando hábitos Isso tudo é um processo Eu estou nesse processo Eu sempre me desafio a pensar melhor sobre mim mesmo A conseguir entender aqueles maus hábitos que eu tenho Maus hábitos mentais Maus hábitos que são inclusive se transformam até em atitudes Eu tenho repensado e pensado muito sobre isso E tentado entender quais são os reflexos da minha vida infantil Da minha adolescência que estão coordenando Estão, até mesmo eu posso dizer assim, coordenando esses maus hábitos É claro que a CEITUNE nos dá um caminho Para a gente poder transformar tudo isso Vamos falar um pouquinho sobre este caminho Então vamos lá Educação diante dos desafios de se reinventar Nós vamos apresentar então agora para vocês Alguns slides para a gente poder então ir estudando esse tema O primeiro então aí que aparece, que vai aparecer para vocês Educação diante dos desafios de se reinventar Que é o nosso tema E aí o Lauro de Oliveira Lima Que é um educador que eu gosto muito dele Ele diz A educação em todos os seus níveis deve chegar a ser criadora Pois devemos antecipar o tipo de sociedade que almejamos Então aqui a gente já tem a primeira reinvenção A gente precisa, segundo o Lauro de Oliveira Lima Pensar, antecipar que tipo de sociedade que nós desejamos E para eu pensar que tipo de sociedade eu desejo Eu preciso pensar que tipo de ser humano eu desejo A Verdade da Vida, volume 3 A Verdade da Vida, volume 3 Lá para as páginas 93 até 96 O professor Massaro Teniguchi, ele fala claramente E eu concordo com ele E fui atraído até a CEITUNE também por isso Esse foi um dos motivos que eu vou falar agora para você Ele nos diz que é necessário mudar a mentalidade humana Para que esta mudança de mentalidade provoque uma mudança social Eu estou com ele nesse sentido Eu acredito que você não consegue mudar as condições sociais Ou materiais, circunstanciais Para que a mente humana consiga fazer uma mudança Tem gente que defende isso É, também a gente não precisa olhar essas coisas separadas Elas podem estar numa relação que a gente chama Uma relação dicotômica, né? As duas coisas, uma influenciando a outra Mas eu tenho para mim Que se a gente começa a mudar as concepções da sociedade Na mente humana Consegue pensar em uma forma diferente Não só de sociedade, mas de ação, de atitudes Aí você consegue naturalmente fazer com que as pessoas pensem Mas é essa sociedade que eu desejo viver? É nessa sociedade que eu desejo estar? Ou seja, competitiva, muitas vezes violenta, preconceituosa? Não, não é essa sociedade que eu desejo Por exemplo, se uma pessoa é preconceituosa Se ela mudar a forma de enxergar o mundo Com certeza ela vai rever os seus preconceitos E assim a gente consegue fazer mudanças Claro que eu estou dizendo para você Que aí quando uma sociedade se transforma Ela também acaba influenciando a pessoa Então essa relação É uma relação, na verdade, dialética É isso que eu queria dizer Eu falei dicotômica, mas na verdade não é dicotomia É dialética, né? Então a sociedade dialética A relação dialética entre o ambiente e o ser humano O ser humano e o ambiente é que vão fazendo É que vai fazendo essa relação É que vai fazendo, então, a transformação da sociedade Então, vamos lá O que a gente traz aqui? O professor Keio Canuma diz o seguinte Caso o objetivo da vida não esteja bem definido Não será possível determinar claramente a finalidade da educação Então, nós temos que pensar agora Qual é o objetivo da vida? Essa é a primeira transformação mental que eu queria provocar em você Qual é o objetivo da vida? Não é da sua vida, né? Ah, eu me tornar um melhor educador Eu conseguir conquistar tais coisas Qual é o objetivo da vida em si? Então, nós pensamos que o objetivo da vida é É, no caso, o filosófico religioso da Sei Tion Ye Manifestar a vida de Deus Se você quiser, a grande vida do universo Nesta terra aqui, ou seja Neste mundo das dimensões Manifestar Deus Não significa manifestar poder, glória, etc. Significa manifestar as atitudes mais corretas Ou seja, o amor, a compaixão Ou seja, valores, não atitudes, né? Os valores que sustentam Que vão sustentar atitudes Então, o amor A compaixão A sinceridade A honestidade O respeito Então, nós Se nós estivermos manifestando isso Nós enxergamos Nós da Sei Tion Ye Enxergamos que estamos manifestando A grande vida de Deus A grande vida do universo Neste plano que nós estamos agora, né? Como eu estou dizendo aqui O plano terreno Ou o mundo onde nós vivemos O mundo das dimensões, ok? Porque acreditamos que se a gente olhar para o universo A ordem do universo Na nossa visão É a harmonia É o equilíbrio A gente pode ver isso observando O equilíbrio existente Entre as várias vidas existentes no planeta Terra O equilíbrio que existe Dentro da própria Do próprio universo Então, para nós A harmonia É de fato A ordem natural Ou seja, a harmonia Ela é composta de Se eu respeito a harmonia Se eu tenho compaixão Em ajuda do próximo Existe aí harmonia Enfim Isso tudo, então Faz com que a nossa vida Tenha de fato Um verdadeiro objetivo Então, qual é O seu objetivo de vida? O meu E eu espero que seja o seu também Manifestar a grande vida de Deus Não é a grande vida do universo Na minha vida Nas minhas atitudes Nos meus relacionamentos Isso, então, seria A primeira reinvenção Que a gente traz aqui Bom E aí Eu vou trazer para vocês Aqui uma espécie De um caminho Que é traçado pela humanidade Digamos assim É uma visão Pela qual o ser humano Foi se desenvolvendo Óbvio Você tem no primeiro quadrinho aí Bio, psico e social Porque bio está grande Psico está menorzinho E social está praticamente Pequeno Porque, na verdade O ser humano No início do seu desenvolvimento Ele era muito biológico Praticamente Usava seus instintos Caçava, etc E tal A partir do momento Que o tempo foi passando A gente passou Para uma fase Bio, psico Social Para uma fase Bio, psico Social Você viu que vai crescendo O psico e o social Até chegarmos Nessa fase Da transformação cultural Que é a que está em amarelo Aí, bio, psico e social Vocês viram que O biológico Vai perdendo um pouco De força Eu digo biológico No sentido de utilização De instintos De caça De tudo mais O psico Vai ganhando mais força E o social Mais força Ainda Quer dizer Nós nos tornamos Necessariamente Seres sociais Seres que convivem Em comunidade A gente criou Uma grande comunidade Planetária Que às vezes Não está agindo muito Como uma comunidade Mas enfim Nós temos Essa questão social Muito forte Nos relacionamentos Na aprendizagem Agora aqui mesmo Isso é uma relação social Embora nós estejamos Distantes Utilizando Meios virtuais Para chegar Até você Mas de qualquer forma Estamos num relacionamento Social Sim Existe um Distanciamento Físico Tem gente que diz Estamos em distanciamento Social Quando se refere A questão Do isolamento Que vivemos Durante um período De pandemia Mas na verdade O social Sempre está presente Não adianta dizer Que isso aqui É um distanciamento Social Ele é um distanciamento Físico Isso também É um relacionamento Social Você pode dizer A gente não está Conversando No sentido De um diálogo Estou trazendo Informações Para vocês Mas você está Ativamente pensando No que eu estou falando Então isso É um relacionamento Social Muito bem Avancei um pouquinho Mais Porque nós Da Ceitão Acreditamos que Nós não paramos No estágio Biopsicossocial Nós também Estamos evoluindo Cada vez mais Para o que a gente Chama de Espiritual Vocês viram O biopsicossocial Espiritual E Mais um elemento Que seria O imagem verdadeira Que está abreviado Então O ser Da imagem verdadeira É o ser Perfeito Criado Criado a imagem Semelhança Respeito Eu gosto muito De pensar o amor Com os seus Agregados Para que fique Muito claro Que o amor Não é só o sentimento De dizer Eu amo você Ou seja Eu quero que você Esteja sempre do meu lado Sempre perto De mim Sempre ao meu lado Na verdade Não O amor Tem que estar Acompanhado Desses valores Dessas ações Principalmente Da ação Da compaixão Da ação Do respeito E isto é Verdadeiramente Se reinventar E a gente vai ver Por que Então Aí eu vou fazer Um parênteses Agora Gostaria que você Prestasse atenção Naquilo que eu vou Apresentar aqui Nós vamos falar um pouquinho De assimetria Então conforme a humanidade Foi se desenvolvendo Alguns estudos Da neurociência Apontaram Que nós Trabalhamos Com o hemisfério esquerdo E direito do cérebro Isso é só um recorte A coisa não é tão estanque Assim Mas esse hemisfério Esquerdo É predominantemente Digital Ele está muito Conectado A nossa vida urbana Por isso que aparece Cidade A gente diz Que é Dentro dele Trabalha A assimetria Ele é assimétrico O consciente O significado Busca o significado E prioriza a eficiência Grave bem Esta parte De significado E prioriza A eficiência Então o que acontece Aqui Nós Por nos tornarmos Cada vez mais Urbanos Nós fomos Nos isolando Cada vez mais A gente vai vendo Que cada vez mais A gente vive Em cubículos Naquela correria Sempre preso A uma questão De tempo Então isso significa O que? Por exemplo Quando eu estou morando Numa cidade Eu acostumo Eu crio sinapses Dentro do meu cérebro Que exigem Que eu seja Uma pessoa Muito conectada Ao tempo O tempo O tempo é que Praticamente Rege tudo Na nossa vida Então eu tenho Que sair de um lugar Para o outro Aí eu pego Trânsito Eu tenho que estar Oito horas No trabalho Ou mesmo que eu esteja Trabalhando em casa Em trabalho remoto Eu tenho que necessariamente Estar lá no computador A tal hora E entregar tal trabalho Então parece que Como dizem os gregos O deus Cronos Que é o do cronômetro Dominou a nossa vida E a mitologia grega Muito sabiamente Representa o deus grego Como o deus Que suga as vísceras Inclusive dos próprios filhos Ou seja Nós somos filhos Do Cronos E somos sugados Por ele Justamente porque Nós vivemos sempre Em relação A questão do tempo Então veja só A eficiência Está sempre conectada Dentro da nossa vida Sempre empurrando a gente Em uma determinada direção Preciso ser eficiente Terminar o trabalho Sair daqui Para lá Veja só Esse costume É preciso mudar Nós precisamos nos reinventar Nesse aspecto Precisamos então Fazer o que? Então vamos para o outro Para o outro slide Vamos lá Por outro lado Temos ainda bem Que no cérebro O que a gente chama Do hemisfério simétrico Hemisfério direito do cérebro Que é analógico Conectado à natureza Ele é simétrico Está agindo Ligado ao subconsciente E aí as duas coisas Que eu quero que você perceba É sensibilidade E prioriza As experiências Então veja que interessante Se de um lado Eu tinha aqui Que o hemisfério esquerdo Estou dizendo para vocês Que não está tão separadinho assim Isso aqui é só Uma forma didática De falar Se o hemisfério esquerdo Ele está muito ligado À questão Do significado O que significa isso O que significa Por exemplo O trânsito Por exemplo Dar um Um acidente A gente não se conecta A pessoa Mas por que Olha lá Tinha que dar esse acidente Por que Está me atrapalhando Eu tinha uma consulta Não vou chegar no horário Olha que terrível Como diz o Chico Buarque Na música A construção Morreu na contramão Atrapalhando o tráfego Quer dizer A gente não está pensando Naquelas pessoas Que se envolveram Se estão bem Se não estão bem Isto seria Uma ação Da compaixão E aí vem aquilo Que nós falamos Para você Se o hemisfério esquerdo Se uma parte Do nosso cérebro Está ligado No significado Outra parte Na sensibilidade Nas experiências Ou seja É aquele momento Que você vem De um acidente Que você diz Nossa O que se passou Com essa pessoa Mas se eu tenho Uma vida urbana E estou o tempo inteiro Conectado Ao tempo Cronômetro Obviamente Eu treinei A minha mente E criei Um hábito mental E não sou uma pessoa Insensível Você não é uma pessoa Insensível As pessoas não são Insensíveis Elas simplesmente Foram habituadas Graças a sua vida Urbana A agir Desta maneira Então nós precisamos Trazer para a educação O que? Nós precisamos Trazer para a educação Mais experiências Mais sensibilidades Fazendo o corpo Inclusive Funcionar Nesse sentido Você que é É papai Que é mamãe Aí talvez Comece já a entender A grande importância Que existe Da gente trabalhar Com a criança Em experiências Lembram Quando aquela Professorinha Colocava você lá Colocava o feijãozinho Lá no algodão Etc e tal Para ver Para ver a criança Para ver Perdão A sementinha brotando E a criança Observando aquilo Quando a gente Trabalhava no jardim Com a mamãe Com a vovó Que nos ajudavam A plantar uma plantinha Etc e tal E essa experiência De pintar De olhar De ver o tempo Passando E as coisas acontecendo Essas experiências Estão ficando cada vez Mais de lado E dando lugar A o que? A uma tela Digital Onde a pessoa Por exemplo A criança O adolescente Ele vai clicando E vendo as coisas Acontecerem Numa velocidade Que não condiz Com a realidade Por exemplo Você pode botar Uma plantinha Lá na tela Do seu celular Dá um clique E de repente Ela vira uma árvore E isso vai causando Uma série de problemas Vai treinando A criança Treinando esse ser humano A ser cada vez Mais o que? Ou a exigir Cada vez mais eficiência A buscar mais O significado Que não é ruim Eu estou dizendo Que não podemos priorizar isso E deixando de lado A experiência Se eu deixo de lado A experiência A experimentação Eu estou deixando De lado o que? O próprio ser humano O contato com o outro O convívio com o outro Como é que eu quero Mudar a sociedade Se eu não consigo enxergar Que esse tipo de coisa Está nos levando A um mundo Cada vez mais De distanciamento Entre as pessoas Por isso Reinvenção Eu preciso conhecer isso E pensar Opa, peraí Faz sentido Espero que faça Faz sentido Então o que eu preciso fazer? Eu preciso Estimular Estes seres humanos A ter mais o que? Sensibilidade A ter mais Experiências E a experiência Passa necessariamente Pelo contato Com a natureza O contato Com o outro ser humano Entenderam? Aqui então Está um grande processo De reinvenção Você também tem Que se reinventar Porque se você Quer educar Uma outra pessoa Você precisa Necessariamente Fazer o que? Se reinventar E ter os hábitos Que você deseja Que o outro tenha também Então se você deseja Ter uma vida Mais voltada Às experiências Às sensibilidade Você precisa Começar a fazer isso Consigo mesmo Talvez Diminuir A sua exposição Às telas De celulares De smartphones Ou de notebooks Começar a trabalhar Mais Com Plantas Pinturas Começar Ler mais livros De poesia Isso tudo É uma forma De se reinventar Para que você Se prepare Para poder Dar a educação Correta Para essas gerações Que estão Agora diante de nós Bom Vamos lá Avançar um pouquinho Mais então Aí eu tenho Aqui de novo Aquele quadrinho Eu voltei com ele Porque eu quero Então fixar Para vocês aqui Esse conceito Biopsicossocial Espiritual A imagem verdadeira Então o que seria A imagem verdadeira Então o mundo Da imagem verdadeira Que nós chamamos Na Seite Anoyen É um mundo Maravilhoso Tudo e todos São existência Espiritual E estão Intrinsecamente Unidos No aspecto Fenomênico As pessoas Parecem Separadas Umas das outras Mas na verdade São uma só Existência Então elas estão Conectadas Intrinsecamente E obviamente Então esse aspecto Nos dá A unidade Na Seite Anoyen Explicamos que o amor É o sentimento De unidade Entre as pessoas A conscientização De que eu e outros Somos um Portanto Segundo o nosso conceito A palavra Amor encerra o sentimento Mais profundo E abrangente Amar É sentir Que eu E o outro Somos um Só ser Isso está no Viver junto com Deus Que é um livro da Seite Anoyen Justamente na página 152 Muito bem Eu e o outro Somos um Eu e o outro Somos um Não é só Um conceito Que a gente traz Filosófico E romântico É a ação Justamente De se colocar No lugar do outro A gente pode Chamar de empatia Também Mas justamente É a ideia De que Este outro Sou eu mesmo Ou seja Tudo aquilo Que eu faço Para o outro Estou realizando Fazendo para mim mesmo Reinventar-se Nesse conceito É extremamente Importante Ou seja Nós Na nossa geração As gerações Inclusive Mais novas Elas não estão Necessariamente Passando por um processo De preparar-se Para conviver Para viver Com os demais Na escola Desculpa a crítica Mas a gente vê Isso claramente Na própria forma Como os alunos Ficam dispostos Na sala de aula Estão sentados Na sala de aula Isso é motivo De isolamento De isolamento De distanciamento Mas é um isolamento Porque a pessoa Às vezes quer conversar Com o outro Quer compartilhar ideias Está escutando alguma coisa E quer dividir com o outro Isso não pode Continuar mais dessa maneira A gente precisa mudar Esta forma de trabalhar Nas próprias famílias Também Cada vez menos Pai e mãe Estão assumindo A responsabilidade De preparar Essas crianças Para a convivência Porque, claro Chegam em casa Estão cansados Hoje estão lá No seu trabalho remoto E aí ficam No seu celular Ficam nos seus dispositivos Eletrônicos Cada um vai para o seu Então isso Vai comprometer Necessariamente A nossa sociedade Então nós precisamos Nos reinventar A gente precisa ver Olha, isso aqui Chegou no limite Nós precisamos Mudar muita coisa Para poder De fato Ter a sociedade Que desejamos Lembram-se do Lauro de Oliveira Lima Nós precisamos Antecipar a sociedade Que desejamos Então não adianta Eu desejar um futuro Diferente Se eu não faço O presente diferente Se eu não mudar O presente Eu não mudo o futuro Essa história Ah, futuro será diferente Como é que o futuro Vai ser diferente Se o presente Não é diferente É mudar o agora Vivificar o agora Transformar o agora É isso que nós precisamos fazer Então, aí está nas suas mãos Eu desejo de deixar Um mundo melhor Para as futuras gerações Começa amanhã Começa agora Nesse exato momento Através das reflexões Que a gente faz aqui De outros autores De outras pessoas Que fazem Muitas reflexões Ok? Então vamos avançar Um pouquinho mais aqui O ponto essencial O ponto essencial Da dedicação de amor É aprofundar a fé Praticando a meditação Shinsokan Efetor a leitura da sutra E ir manifestando Na vida prática Esta fé O ato de amor Deve estar enraizado Na vontade divina E na fé Bom Se você está chegando Pela primeira vez Não sabe o que é Meditação Shinsokan Shinsokan Significa ver Contemplar Deus Com os olhos Espirituais Com os olhos da mente Nós vamos praticar Essa meditação No final Da nossa conversa E então Nós vamos concentrar A nossa mente Naquilo que desejamos Ver Projetado Projetado na tela Do tempo E do espaço A gente visualiza Eu desejo a harmonia Eu visualizo a harmonia Eu desejo a saúde Eu visualizo a saúde Eu desejo paz Eu visualizo a paz E por que que ele diz O professor Massaro Taniguchi Aliás, perdão O professor Massaro Taniguchi No livro O caminho de paz Pela fé Que está na página 69 Caminho de paz Pela fé Na página 69 Por que que ele diz aqui O ato de amor Deve estar enraizado Na vontade divina E na fé Deve estar enraizado Na vontade divina E na fé Porque muitas vezes A gente olha A aparência externa De um ser humano E perde a fé Não acredita Que é possível Uma mudança Na vontade divina Significa expressar o divino Que é o amor A fé religiosa cega Mas é buscar uma fé religiosa Inclusive o próprio professor Massaro Taniguchi fala assim Uma fé religiosa científica Então há muitas coisas a serem feitas Nesse sentido de reeducação e reinvenção do próprio ser humano E aí que a gente vai convidar você A avançar um pouquinho mais Vamos lá Então Está no viver junto com Deus Na página 25 Está escrito assim Ele, Sakyamuni Se refere a Sakyamuni Contemplou o ser superior Que está no âmago dessas formas E estruturas fenomênicas Ou seja, ele está vendo a perfeição De todos os seres Enxergando lá dentro deles a perfeição Ele viu Buda ou Deus Que está no âmago de todas as pessoas e coisas Ele viu que Buda, né? Ele viu Buda, né? Ou Deus Que está no âmago de todas as pessoas e coisas Ou seja, ver que Deus está no interior de todas as coisas Deus ou Buda está no interior de todas as coisas Significa acreditar que todo ser humano Traz dentro de si todas as virtudes divinas Essa é uma reinvenção Todos os seres humanos Não há como dizer que um é melhor que o outro Com relação à questão do gênero Com relação à questão de cor de pele Não há diferenciação nenhuma Então, o ser humano deve desenvolver esta capacidade Extrair, né? Essa capacidade que ele tem De manifestar Deus nestes aspectos Ou seja, ver que o outro também é um filho de Deus Ver que o outro também tem todas as belezas do mundo Da imagem verdadeira da perfeição Dentro dele também E como é que a gente vai ensinar isto? Como é que a gente vai fazer com que o ser humano Desenvolva essas capacidades Que muitas vezes estão lá latentes Ou então ficam adormecidas Porque dependendo do ambiente social em que ele vive Tudo isso vai ficar adormecido E o trabalho do educador Seja ele profissional ou não É justamente criar condições Para que cada criança, adolescente Mesmo adulto, exteriorize isso Senão nós não vamos mudar a sociedade Não vai modificar isto Então, vou dar um exemplo Um exemplo para vocês Em uma das escolas que eu ajudei A coordenar um trabalho Um dos meninos dava Aqueles que a professora Quer ver longe muitas vezes Trabalho, bagunceiro Enfim, uma série de questões de comportamento E a professora estava muito desgastada E eu pedi para ela se eu poderia conversar com esse menino Comecei a conversar várias vezes com ele A gente sentava, batia papo Eu contava sobre a minha vida Isso é muito importante Na humanização dos relacionamentos Mas sempre eu acreditando que Com certeza, se eu estou conectado a ele Eu conseguiria trazer dele Algo que pudesse mostrar Que aquele comportamento que ele tinha Estava ligado a um sentimento Ele expressava um sentimento Através daquele comportamento Que incomodava tanto a professora E aí, papo vai, papo vem A gente estava conversando E ele foi contando da vida dele Do pai Do pai que usava drogas Do pai que estava todo tatuado Que já tinha sido preso Que tinha se separado da mãe Que ele via o pai Muito de vez em quando Mas às vezes ele chegava Para ver o pai O pai estava alcoolizado Isso quando não estava drogado E ele foi conversando comigo Eu fui ouvindo aquilo Ele tinha por volta Tem, né? Tinha, na verdade, por volta de nove anos Isso foi o ano retrasado E aí Chegando, né? Nessa conversa Eu falei assim para ele Olha Engraçado, né? Seu pai tem um monte de coisas Que eu acho que você Não gosta muito, não é verdade? É sim, professor Eu não gosto muito dessas coisas não Etc Ah, eu sei que deve ser bastante ruim, né? Você querer viver com papai Etc Não poder Mas eu queria te fazer uma pergunta Se esse pai não existisse Se ele não tivesse existido O que poderia acontecer? Ele ficou pensando, pensando Hum, se esse pai não existisse E eu Doido para que ele desse uma resposta Que eu estava esperando, né? E ele deu E a resposta dele foi Bom, se meu pai não existisse Eu não existiria Isso mesmo Se o seu pai não existisse Você não existiria Se você não existisse Eu não estava aqui com você A gente não estava conversando Fazendo desenhos Eu contei da minha vida para você Você contou da sua para mim A gente não estava Nem se conhecia, né? Puxa vida Olha Mesmo com esse pai fazendo tudo isso Que bom que esse pai existiu Porque assim você podia Pôde existir Pôde estar aqui diante de mim E a gente pode estar aqui Conversando Bater esse papo Puxa vida Bom No dia seguinte Ele chegou com um presente para mim E passado uns dois dias Ele me encontra no corredor Ele vem correndo na minha direção E pula Eu tive que segurar ele no braço E ele falou assim Perto do meu ouvido Assim Sabia que eu te amo? Aquilo foi de matar, né? E o comportamento dele começou a modificar Olha só, né? A crença no ser humano Ver Buda Ver Deus no outro É isso É você acreditar Que aquele comportamento Simplesmente reflete algo Que está dentro daquele ser humano Mas não é real Não é verdadeiro Porque a única coisa verdadeira Que existe É Deus E o que vem de Deus Então essas ações Elas são necessárias E isso é ver Buda Isso é ver Deus no outro E eu tenho certeza que você tem capacidade infinita de realizar isso Eu estou falando isso na questão pessoal, individual, né? Relação um a um Mas eu vou trazer isso no âmbito geral também Vou provocar você Porque não vamos ter tempo de expor isso com bastante Com muita calma Bom, então lá Viu o Sakyamuni? Aparece aí também no Viver Junto com Deus na página 25 Em todas as pessoas, em todas as coisas O ser que é único e sagrado em todo o universo Sakyamuni não só conscientizou-se de que ele era o único e sagrado Como também compreendeu que todas as pessoas e coisas também o eram E aí, mais pra frente Está na verdade, volume 7, página 29 Está assim Sabei que a infinidade de almas humanas São todas reflexos do mesmo Espírito Divino A semelhança de milhões de imagens Então esse trecho da Sutra Sagrada Palavras do Anjo Nos faz compreender Que a vida de cada pessoa se manifesta refletida em todas as pessoas ao redor Olha só, que reinvenção de pensamento não A vida de todas as pessoas se reflete Estão refletindo em todas as pessoas ao redor A minha vida se reflete em todas as pessoas ao meu redor Isso é uma mudança, uma reinvenção muito grande de conceito Que ele não pode ficar só no intelectual Ele tem que passar para o nosso coração e para a nossa ação Pense muito sobre isso aí Avançando um pouquinho mais De modo análogo, uma mesma vida se manifesta como vida de milhões de pessoas que constituem a humanidade E como a mente humana de cada indivíduo se reflete em todos Dizemos que tudo neste mundo é reflexo da mente Isso é outra reinvenção Então se eu penso assim, tudo é reflexo da mente Se eu estou pensando dessa forma Eu devo pensar o que? Com relação à educação Olha, no caso daquele menino Se eu acreditasse que o comportamento dele era assim porque era um mau elemento Eu ia tratar ele como um mau elemento Ia falar com ele como um mau elemento Ia pensar desta forma e agir desta forma com ele Inclusive piorando a situação dessa criança Mas como eu penso, olha, ele também é reflexo da minha mente O que ele tem para me ensinar nesse momento E por que ele está refletindo isso no seu comportamento Quando eu penso assim, eu me conecto a ele E por isso que eu posso ter ideias Porque eu e ele somos um só Eu tenho ideias que vêm do mundo Das ideias, do mundo perfeito, criado por Deus Eu recebo uma intuição Acho que essa é a palavra Essa é a palavra que eu estava buscando Eu recebo uma intuição E falo determinada coisa Ou ajo de determinada maneira Que consigo tocar o outro Essa é a questão Isso é também ser reflexo da minha mente Porque quando eu olho isso e digo assim Não, se ele está diante de mim Porque é reflexo da minha mente Então eu assumo responsabilidade sobre ele Toco o meu coração No coração dele Eu toco o meu coração no coração dele Somos um só E as melhores ideias Ou seja, vem a intuição Certa vez eu fui fazer uma palestra No norte do Brasil Para 250 mais ou menos Eu cheguei lá Olhei para aqueles homens sentados Num salão grande E eu fiquei pensando Antes de começar a falar O que falar? Como iniciar? Como iniciar? Como iniciar? Eles e eu sou Somos uma só vida Eu sou uma só vida Eles são reflexos também Da minha própria mente E aí Na hora de começar a falar Me brotou um sentimento De muita compaixão Eu tive vontade mesmo De chorar Na verdade até Escorreu lágrimas nos meus olhos E eu disse para eles assim Olha Talvez Se vocês tivessem passado Tivessem tido uma outra mãe Uma outra mãe Uma outra família Uma outra sociedade E até mesmo uma outra escola Vocês não estariam aqui Como eu não sei a questão familiar Eu vou assumir a responsabilidade Como educador Quem dera Vocês tivessem passado Por um outro tipo de escola E aí vocês Não estariam aqui Eu sinto Que também eu Como educador Sou responsável por isso Fiquei tão emocionado De falar Isso Deu um silêncio E toquei a palestra Toquei a fala Quando terminou Vários Me rodearam Conversaram comigo Um deles inclusive Uma cara bem cisu Apertou minha mão E disse Olha Valeu mesmo Muito obrigado mesmo Pelo que você falou E ele tinha inclusive Decidido Os dois filhos dele Segundo ele falou Estavam no crime E ele tomou a decisão Não vai Claro Comigo Ele já tinha tomado a decisão Mas reforçou a decisão dele De tirar aqueles meninos Daquela situação E aí eu até brinquei com ele Mas como é que você vai tirar eles Se fui eu que coloquei Eu tiro Olha só que determinação Então isso é a ação do eu e o outro somos um Bom Vamos lá então Se você deseja possuir um caráter bondoso Firme, amoroso e sensato Deve viver o seu dia a dia De modo que o seu pensamento Mesmo em relação a uma questão insignificante Seja sempre fundamentado no bem No amor Sincero Na consideração Ao próximo Vou avançar um pouquinho mais E aqui vem uma parte que eu gostaria muito De dirigir aos professores Aos educadores As educadoras desse Brasil Veja só Aqui aparece na BNCC Olha que grande avanço que nós tivemos Finalmente Pela primeira vez Entra como componente curricular Competências socioemocionais Esta é a grande reinvenção da educação Que os professores As professoras Não estão percebendo Vejam quantas competências nós temos Quantos desafios que nós temos Para trabalhar com o ser humano Se isso está entrando aqui agora Significa Esse quadro está disponível aí na internet Vocês podem pesquisar com mais calma depois Isto significa que finalmente acordamos Para algo extremamente importante A educação Não pode ser ministrada Só no sentido De acúmulo de conhecimentos Os conhecimentos científicos São extremamente necessários E fazem parte Da vida da escola Da vida escolar Para isso que a escola existe também Mas finalmente nós percebemos Que se não desenvolvermos As competências socioemocionais Dos nossos queridos alunos Nós não vamos mudar a sociedade Jamais E aí vem aquela provocação novamente Do Lauro de Oliveira Lima Como é que eu faço para criar um ambiente escolar Em que as pessoas As pessoas Alunos Eu preciso viver a solidariedade A religião nos apoia O trabalho de conviver O trabalho de brincar Gente eu quero dar um desafio para vocês Não deixem de... Não afastem as crianças das brincadeiras com o corpo Principalmente você que está aí No infantil Na pré-escola Nos primeiros anos Dessa criança Ela precisa expressar-se com o seu corpo Isso dá uma outra aula Dá um outro debate Tem que trazer aqui gente que trabalha Com o Compiagê Com o Valon Com o Vigotsky Trazer pessoas que trabalham Com a própria neurociência Para depois explicar para vocês Como esse trabalho motor É importantíssimo para desenvolver A sensibilidade do ser humano A cognição do ser humano Sem isso A gente não vai conseguir mudar A sociedade Eu queria mostrar para vocês Então aqui uma foto Das queridas professoras Que trabalham conosco Num dos projetos Na minha cidade em Arujá Essas professoras estão fazendo Um trabalho absolutamente fantástico Dentro daquilo que eu tenho falado Para vocês Então meus amigos Olha Educador Você que está nos ouvindo Educadora Essas professoras estão desenvolvendo Um trabalho Mostrando que é possível Trabalhar todos esses aspectos Bio Psicossocial Espiritual Da imagem verdadeira Não precisa nem levar a religião Para dentro da escola O próprio professor Massaro Taniguchi Diz Olha Se a pessoa tem dentro dela Essa convicção E vive O eu e o outro somos um Isso já é uma ação religiosa De religar Religar-me ao outro Não é só religar-me a Deus Religar-me ao outro Então esse trabalho Que elas estão desenvolvendo É um trabalho Que está dando um resultado Fantástico Um trabalho que está sendo desenvolvido E aí vocês vão ver o resultado Aí aparecendo De uma das escolas Não é essa que eu mostrei para vocês Onde as professoras aplicaram Toda essa metodologia De trabalho cooperativo De trabalho em grupo E vocês vão ver o seguinte Olha só A sala 1 Foi a sala que Aplicou esta intervenção Que a gente está chamando aí Dentro desse trabalho Social Desse trabalho cooperativo E a sala 2 Era uma sala de controle Que trabalhou Na verdade Da forma que a gente Mais conhece Tradicional Então a sala 1 Tinha lá no desenvolvimento Da língua portuguesa Como vocês podem acompanhar aí Veja o índice de baixo Desempenho das crianças De aprendizagem das crianças Médio e alto Da sala 1 Da sala 2 Então compare por exemplo A sala 1 No primeiro bimestre A sala 1 No quarto bimestre Veja como cresceu O número de crianças Que passaram A ter mais facilidade De aprendizagem Compare com a sala 2 Por exemplo Que também apresentou Um crescimento Mas ainda manteve Um altíssimo índice De crianças Com muita dificuldade De aprender Isso aconteceu Tanto na língua portuguesa Quanto na parte Da matemática Então a sala 1 Foi a sala que aplicou Isso que eu estou falando Para vocês Todo um desenvolvimento Sócio emocional E olha o que aconteceu Com a aprendizagem Percebe? Então vamos lá Isto aí É o que vocês estão vendo O reflexo da aprendizagem Imagina quando a gente pensar No reflexo De relações interpessoais O avanço foi impressionante Bom, tempo aí Já se esgotou Muito assunto Muita conversa Quem sabe a gente faça aí Qualquer dia Uma roda de conversa Bastante tranquila Para a gente então Conversar melhor Com vocês A esse respeito Fica aí então Uma dica Você pode entrar em contato Com os educadores Da Seiiti Onoia do Brasil Através do e-mail Educadores Arroba SNI Ponto Org Ponto Br Educadores Arroba SNI Ponto Org Ponto Br Pode visitar o site Da Seiiti Onoia Que é o SNI Ponto Org Ponto Br Ir na livraria virtual Tem os livros de educação Da Seiiti Onoia Tá bom? E agora como eu prometi Nós vamos fazer uma meditação Meditação Shin Sokan Essa meditação Shin Sokan Como eu disse Nós vamos ver Contemplar Deus Com os olhos da mente Então durante o silêncio Que nós vamos permanecer Durante alguns minutos Você Quando fizermos o silêncio Você começa então Visualizar A cena que você deseja ver Projetada na tela Do tempo e do espaço Você vê a cena na sua mente Esta cena é a cena da realidade É a cena do mundo Da imagem verdadeira E com o tempo Ela vai se projetando Na tela do tempo e do espaço Você pode ter mais informações Sobre meditação Shin Sokan Também nos nossos livros E assistindo também no Youtube As aulas, as palestras Sobre meditação Shin Sokan Tá bom? Então eu peço que você vai ficar Em posição de meditação Estando sentado Você pode sentar Juntar os calcanhares As mãos As mãos Justapostas Diante do rosto Ok Não é súplica Por isso oramos Mentalizamos E meditamos com alegria E vamos então Você pode acompanhar Esta meditação Com os olhos fechados Seguindo aí então A minha orientação Canto evocativo De Deus Ó Deus Pai Que das vida a todos os seres viventes Abençoai-me com o vosso espírito Eu vivo não pela minha própria força Mas pela vida de Deus Pai Que permeia os céus e a terra As minhas obras Não sou eu quem as realiza Mas a força de Deus Pai Que permeia os céus e a terra Ó Deus Ó Deus que vos manifestastes Através da seite Para indicar o caminho dos céus e da terra Protege-me Neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos E entro no mundo da imagem verdadeira Que é o mundo perfeito criado por Deus Aqui onde estou é o oceano da infinita sabedoria de Deus 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 Mentalize várias vezes É o oceano da infinita sabedoria de Deus Visualizando com os olhos espirituais Um mundo vasto e esplendoroso De grande sabedoria É o oceano da infinita amor de Deus É o oceano da infinita amor de Deus É o oceano da infinita amor de Deus É o oceano da infinita vida 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 de Deus, é o oceano da infinita provisão de Deus. É o oceano da infinita alegria de Deus, é o oceano da infinita harmonia de Deus, é o oceano da infinita harmonia de Deus, é o mundo da grande harmonia, neste mundo da grande harmonia eu como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. neste mundo da grande harmonia eu como filho de Deus recebo de Deus a sua infinita força vivificante que vai descendo dos altos em forma de luz e preenchendo todo o nosso ser vamos então agora inspirar lentamente o ar enquanto inspiramos mentalizamos a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior flui, flui flui inspire lentamente retenha esta energia no baixo ventre o máximo que puder mentalizando pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado enquanto isso vai liberando este ar sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior flui, flui flui inspirando retendo esta energia o ar no baixo ventre pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado e liberando sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior flui, flui 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 pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado e assim atingimos um estágio de compreensão sentindo que toda a vida de Deus agora preenche o nosso ser nós somos a própria vida de Deus e dessa forma declaramos já não sou eu quem vive a vida de Deus quem me vive já não sou eu quem vive a vida de Deus que aqui vive já não sou eu quem vive a vida de Deus que aqui vive obrigado obrigado muito obrigado e assim voltamos a mentalização inicial aqui onde estou é o oceano da infinita sabedoria amor vida provisão alegria e harmonia de Deus depois fazemos mais uma vez a inspiração e a inspiração e aí realizamos a contemplação vamos ficar por alguns minutos de olhos cerrados contemplando a perfeição da imagem verdadeira manifestado na nossa vida na saúde perfeita na harmonia perfeita na educação perfeita visualizamos exatamente o mundo perfeito de Deus manifestado em toda a nossa vida todas as pessoas ao nosso redor manifestando-se como filhos de Deus que são por alguns instantes e aí a gente vai fazer e aí a gente vai fazer e aí a gente vai fazer a gente vai fazer Amém. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, assim nós terminamos a nossa conversa com vocês, a nossa meditação. Continue firmes na meditação e educadores da Seite União do Brasil, está de braços abertos para conversar com você. Reverências e muito obrigado. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão. Eu e o outro são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional, Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180 Siga reto, sempre em frente. Aidade da sede.